Para o look de Celida, eu decidi colocar o cabelo num apanhado assim muito alto, então para isso eu criei volume na primeira secção do meu cabelo e puxei para trás só para ter assim mais volume e ficar mais bonito e depois agarrei em todo o cabelo e com o elástico apanhei o mais alto possível. Se vocês tivessem um lacinho também ficava muito engraçado. Eu decidi não mostrar como fiz as maquinagens para os looks e apenas algumas coisinhas que eu achei essencial, como é o batom e eu decidi utilizar um batom vermelho, sendo que o look do Celida é vermelho. Para este look eu não comprei absolutamente nada, eram já coisas que eu tinha em casa, os pompons eu já tinha em casa, mas se vocês quisessem fazê-los era só cortarem sacos de plástico e criarem assim os pompons. Para o look em si, foi a minha mãe que fez, ela puseu, mas vocês podem colar, foi buscar um molde à internet e com roupa, tecidos, coisas dessas velhas nós renovámos e fizemos este look para a maquilhagem agora da mini. Eu coloquei então nas meçãs do rosto blush, choque cor-de-rosa e se vocês quisessem colocar sardas também ficava muito bonito. Para o batom utilizei assim este rosto que também achei que ficasse muito bonito. Mais uma vez este look também é reciclado e fomos à net ver o que é que ficava melhor e criamos assim estes orlinhas. Este look é super fácil, vocês literalmente podem utilizar coisas que vocês têm em casa, esta saia eu já tinha e apenas cozi assim estes circulozinhos nele ou vocês até podem colar e a camisola fiz o mesmo, foi só cozer e colar coisas, só para ficar agora com o look da mini. Este look é super fofinho e definitivamente dos dois acho que utilizava o da mini porque é mesmo aquela coisa muito fofinha. E pronto, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. eu diverti-me imenso aqui a desfilar com os meus looks e vejo-vos numa próxima. Tchau!